O que é o Silvio? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, pois é desta vez NBA 2K16 em mais um episódio da nossa série de NBA rumo a uma equipa topo, talvez, não sei, objetivos de Freak Vibration, amigos, a história é tão épica, no último episódio houve muita gente que deu um feedback negativo ao vídeo porque o Silvio apôs e só apôs apenas parte da história, foi 16 minutos de cutscenes, o Silvio normalmente demora cerca de 10 a 15 minutos em cada jogo, se eu fosse meter era um episódio de 30 minutos, o Silvio não tem, por vezes há dias que eu posso ter esse tempo, mas naquele dia o Silvio não teve tempo para fazer mais, então vocês têm que tentar só perceber, a maior parte percebe, mas eu não quero só falar para a pequena parte, não percebe, mas em termos gerais, é para perceberem melhor, em termos gerais, o Silvio não faz, se não traz, é porque não pode, é só queria esclarecer esse ponto, eu acho que é importante, e houve pessoal tipo chateado, porque não trazer um bocado do Silvio a jogar, Amigos, houve 3 cutscenes, o Silvio foi cortado em 3 partes, o Silvio juntou tudo e aproveitei para fazer um vídeo, mas é no segmento da história, acho que é muito importante, percebo que há pessoal, há pessoas que veem o vídeo, que se calhar não entendem, não percebem o inglês, porque eles falam inglês, e as legendas também estão em inglês, mas é um bom desafio, para vocês ainda aprendendo, tal como o Silvio faz, o Silvio também não é nenhum experto no inglês, e vejo muitos filmes e vídeos, para aprender, eu acho que vocês tentem perceber a história, tentem entrar dentro da história, mesmo não percebendo na totalidade, porque vão conseguindo acompanhar, vocês vão-se a perceber disso no final, ok amigos, porque isto é uma história que é muito interessante, acreditem no que o Silvio está a dizer, dou-vos a minha palavra, que vocês vão curtir a história, agora, tem que seguir, de princípio ao fim, porque se não se perderem partes, é como todos os filmes, como todas as histórias, não tem graça nenhuma, ok, o Silvio vai se dedicar agora a este episódio, deixando essas situações para trás, temos ali 2.800 jogadas, não são muitas, mas, vamos tentar pôr aqui um no rebound, era bonzinho, desde quando ganham os rebounds, não é uma cena que seja muito precisa, não é, e vamos aumentar aqui também a defesa, é importante, conseguir defender bem, e eu tenho defendido mal, tenho defendido mal, vocês sabem que eu tenho defendido mal, eu acho que deve-se muito, por ter aqui estes aspectos defensivos, muito baixo, estive a pensar um bocadinho nisso, e pronto, já subi aqui a defesa ao nível das outras 3 situações, temos 419, 490, isso sim, não dá para subir mais nada, está feitinho, subida épica, já subimos, já estamos em quê? Agora, peraí, vocês ficam curiosos, fiquei curioso, estamos em quê? 69, vamos entrar já na casa dos 70, bem topzinho. Amigos, entretanto, estamos no sétimo jogo de 8 no Andro Rookie, jogo 70, Phoenix Suns contra Memphis Grizzlies, e vamos embora. Grizzlies, 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 yeah. Possible playoff match. Curtam esta intro. The Enchanting Sunset over the Desert of Phoenix. Desert of Phoenix. Here in the NBA. A whaten flavor to the night festivities, as we get ready to go. With Brig Anthony and Clark Kewaub, this is going on. Começar. With that road trip behind them, the fans perform in front of their home-time fans here in Phoenix. 16 games off the lead, then we have to play. Let's see how it goes. Courtney Lee, my opponent, 75 no final. Possible, he's already at 69, remember, I'm going to get a scene of the battery. Oh, the ball didn't want to enter. How is this? 14 for Phoenix. Memphis with 11 points. Bola nossa, boy, it's a good one. Let's look around the league, there's no team, there's no team, there's no team. Then, the Grizzlies, they just wear you down. Well, they play a physical brand, the basketball. They play hard, everybody's on the same page. And even if you beat the Grizzlies, they take a lot out of you. In terms of... Pum! Ha 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 ha! Slam dunk! Oh my God! Seals Nation! Freak vibrations! Agarraram vocês de uma maneira épica! Que passe! Também ali foi de Knights, não estou enro. I tell you what, they're not back. They're not back with Knight do que Lezzo. Now here's Lee. Taking a look at his stance, he's averaging around 7 and a half points a game. Não deixa? Uh, bem jogado, bem jogado, bem jogado, bem jogado. Assim eu gosto, assim eu gosto. Os ursos, os ursos, né? A parte disso é que eles têm uma espécie de barra que se encaixam bem com qualquer um. Tem jogado lá dentro, ou mais dois pontinhos. Os 8 e 11, desde que estão em campo a coisa está a correr bem. Ali minha pontuação não está nada do outro mundo, né? Mas pronto, se está contendo a equipe está ganhando. Ah, ninguém vai à bola, sério? Ui, ganha a corte? Oh my God! Muito bom, bora, 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 tenta ajudar aqui com o público, com o público. Oh, bigode, vou espalhar bigode, bigode, bigode é de velha. Será que agora falha? O Burns, o Burns! E acerta. Ui, estou ali no público, né? Estava procurando meu boneco, estava agarrado ao árbitro. Lá dentro, bem trabalhado, bem trabalhado. Man to man. Defensivo breakdown. Foi culpa minha, gente, foi culpa minha. Mani Price has checked in for night. Mal defendido. E um momento aqui, foi mal defendido. Sem dúvidas não. Falei, eles passam o balão do jeito que você deveria fazer aqui na primeira half. Uma coisa que eles estão capazes de fazer aqui hoje hoje é ganhar esses pontos difíceis na ponte. Bem! Espero que se veja lá. Mas isso é o primeiro quarto da primeira quarter em termos de atingir o báscetebol. Greg, você é exatamente certo. Eu quero dizer, tudo parece que está caindo. Impressiva a coragem aqui. Estou ali a guardar ali o meu de uma maneira mesmo, cico, né? 36 segundos left to play in the first quarter. Olha, olha. Ah, calda. 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 O tempo é o que se calhar é o último lançamento. Nem reparei no tempo, amigos. Sorry, sorry, sorry. Tá no superer. 3 segundos left to play in the second quarter. And so Chalmers with the assist. Gasol's got his first basket. Just too dominant in the low post to let him... 18-22, primeiro período. Não está malzitou. Não está malzitou. Não senhor. É continuar assim. É o primeiro período. O segundo, o terceiro. É muito forte. É andar ali. Ela por ela. No fim, quem tiver melhor ganha o jogo. Eu acho que o NBA é um pouco assim. Ah, estou no banco outra vez. Tá, certo. Agora quer ver como é que... Quando eu entrar, quer ver o que é que vai. Ui, vou marcar Tony Allen. Este melhor é bué da coisa. Este gajo é bué da conhecido. Ih, ah, este gajo é bué da bom para cássia também. Este número de 50. Ruddle. Ruddle. Ele foi o segundo bastidor e o coach de 100 minutos. E o Kevin made a caminho. Começou na D-League e outras leaguas minoras. Antes de se tornar um assistente com o Grizzlies. E realmente foi o arquiteto, se você quiser. De uma defesa que o seu time é tão conhecido por. Ele tem muito para este gol. Oh, meu Deus. Ui, Zeus. Ui, muito bem jogado para o Morris. Esquece tudo o que já fiz até hoje. Bora, bora, recua, recua, recua. Bora, Zeus. Ele teve 9 pontos e foi apenas eficaz na ofensão. Hicou suas mãos para manter o balão. Ele foi o segundo grupo para o seu time. E uma ótima performance, pessoal. Ok, Doris, obrigado. Isso foi realmente um jogo espetacular para ele. Mesmo por seus padrões, pessoal. E como é sobre as padrões que ele tem formado. Ele também trabalhou 3-9. Acho que é um saco. Estou ansioso para ver o que está na sua mente para um Encore hoje. Eu quero dizer, seria muito difícil. Para topar essa última gol. Estou a ser mais cumprido em termos defensivos, amigos. Em termos ofensivos, não estou a ajudar muito. Olhando para o Allen. Foi um bom passo. Passos leading to fall. Exatamente. Olha aí, calma. Olha aí, agora já ia fazer aquela cena. Guarda para a Pernalha. O que é que está na minha equipe? As gajas. Teram um Gasol. Ah, é um Gasol. Como é que o Gasol estava no banco? Vamos para o Phoenix. 28! Para o Memphis 34 para Phoenix. O que é que isto vai dar? Vai dar? Vai dar, é. Ui, vem. Ah, meu Deus, sério? Ludo contra Chalmers. 6 para esclarecer. Ui, desculpa, desculpa. Vai para a linha. Ah, meu Deus, deixa-me fazer o rebound. Falando sobre o contrato do Eric Bledsoe, muitos inscritos sentiam que era muito para um jogo sporádico. Eu não sei que ele era um bom backup. Eu não sei que ele era um bom backup. Mas ele ganhou uma movimentação épica. Você sabe, mas ele continuou a ter uma decisão dinâmica. Para mim, olha, Greg, e você sabe que o jogo é muito bom. Ele tem que ser um dos melhores dos guardados de combo, eu acho. Eu concordo. Eu quero dizer, a consistência vai dizer para o tempo. Quando ele vem para o próximo jogo, ele diz que as aviões foram aumentadas no ano passado. Mas o seu porcentagem foi aumentada. Então, Bledsoe é um jogador de nível do máximo? O único tempo vai dizer. Atenção do 3, O balde de nível 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 do 3, Atenção do 3, Eu estou surpreso que eles não continuaram. Eles têm que voltar à força. Sim, eu quero dizer, testa a mão, você está exatamente certo. Eu digo que deixe as triplas voarem. O balde de nível do 3, Atenção do 3, O balde de nível do 3, Atenção do 3, Outros dos três pontos, O balde de nível do 3, 17 segundos left in the second quarter and Chalmers kick to Gasol, fires from deep, cannot hit 32 points for Memphis, 41 points for Phoenix, let's see if we continue with this magnificent result 48, 57 points, we're going to win Memphis going with almost an entire new group here, Brandon Wright checked in for Randolph, Barnes comes in for Green, Courtney Lee he's checked in for Green and it's Chalmers, it's a light game, so on the floor, they also don't let it go for minutes, Chalmers is out there with Lee, then it's Brandon Wright and it's Barnes and at the 3-side, free throw good, Freak Impeccable from the line, since half time, no misses yet Mel, we're going to lose, we're going to lose, we're going to lose, we're going to lose The last game I lost to the Lakers in Los Angeles And I think they could hold their heads high from that performance, you know, despite the final score, being what it was I agree with you, I mean, it was a tough game played in a tough environment on the road and they were in it right until they bit her in, so let's go I'm going to lose, you're going to lose, you're going to lose You're going to lose, you're going to lose, you're going to lose The Grizzlies trail by 11, and even 3 on 3 break I'm going to lose, I'm going to lose Barnes sets a screen for right, pass to Gasol Got it, number 7 of the night, 7, roll, number 4 But they found the 3-2 in the second half from the field and everything else we talk about, folks, rebounding, defense, all of that This game is still about making shots, you've got to put the ball in the basket That's a lot of lines, we found a way to do it here in the second half And now, in transition, is Lee, here we go Barnes, it's good to go, Suns lead by 9 Pass to Price Ah, Price, what is this? How is it possible? Lee kicks to Chalmers, back to Lee Uh, if I cut that Tentei, Miss, tentei, not did Chalmers has his third assist on the night I have to increase the resistance, Miss The resistance goes slow Price against Chalmers Price, dishes to Freak The pass to Lewis 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 52 for Memphis 61 for Phoenix To be that open The Grizzlies trail by the main Now, Chalmers The pass to Lewis 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 And the pass to Lewis The pass to Lewis 16 points for him I tell you what, fellas We're saying some really good ball moving out there Definitely 10 of their last 12 points have come off assist 7 second difference shot in game clock That's how to orchestrate for you 1, 2, 3, 2, 7 8 points 5, 2, 1, 3, 7, 6, 7, 8 8 points And here is Chalmers 5 points 5 points 5 points 5 points 5 points Not to 8 point 6 points 6 points I'm going to take to Liudu Olá e obrigado por nos acompanhar, pessoal. O primeiro é o momento. Ao verdade, o coach Satisfaction B é bonzinho. Não é nada do outro mundo. Vamos para o banco. Esperemos que a minha equipa não perca esta vantagem. Ai, que massacro que os Phoenix estão a dar. Tenho que dar um jogo para vocês aproveitarem no ataque de banco. Brandon Reitz chegou para Gasol. Barnes chegou para Jeff Green. E é o Chalmers para Tony Allen. Arquive Morris e Alex Lennar, os grandes. Rick está na frente e Tyler colocou na posição de baixo. Então, essa é a linha de baixo para os Sunners. E a batalha do Chalmers foi um ganho muito claro. Um ganho impressionante para o Phoenix. Eles gostaram de um grande apoio da sua jogada. Eu pensei que os Sunners saíram e fizeram um grande trabalho, Kevin. Esses pontos fora da mesa eram grandes. E então, vejam o recorde para esses caras. Hoje, vai marcar o ganho número 37 para eles no ano. E essa vitória irá atingirá-los, mesmo na série de temporada. Como ele ganhou o ganho número 38 para o Bledsoe. A gente tem que prever um bom movimento. A gente tem que ter uma batalha entre essas equipes. A gente tem que ter uma batalha entre eles no meio de 30 anos. Mas o seu jogo nunca foi baseado em explosividade. Então, é tudo sobre... A gente tem que ter uma batalha. Um para mim. 10 pontinhos. Nada malzito. Que tempo de jogo. O macaco está sempre podido dançar, né? Olha o gajo. Michael Jackson. Curp. O macaco está sempre podido dançar. Sim. Mas, mesmo que ele lutou no perimetro contra esses caras. Ele punha-los quando eles eles estão dentro. E na área de operação. Na frente da ofensão. Muitos grandes homens têm um tempo difícil de lidar com ele. Muito bom ponto. Aqui está o Price. 7 segundos. Vai acabar! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha, ficamos com um... Bem mais do overall costo de certificação. Não! Um pouco bonzinho aí, amigos, né? Mas, sim. Já estamos mais entusados que a equipa. Para ver se, claramente... Mas, sim. A pontuação com o performance é sempre mau. Porque, tipo... Fazer um bom performance temos que ter, tipo... 20 pontos, 30 pontos. O OddWare, agora só foi o melhor em campo. 6 pontos, 3 rebounds e 8 assists. O SIS vai terminar por aqui. Porque o Daná aparecer cutscenes a seguir. E assim vou deixar os cutscenes para o próximo episódio. A história vai intensificar, amigos. Espero que percebam aqueles episódios que parecem só cutscenes. É pouco problema que aconteçam. Mas, se acontecerem, é pelo tempo mesmo que ser. E pronto, amigos. Quer não curtir, olha... Não posso fazer nada. Ok, amigos? Vai que eles curtem. Deixem aquele apoio épico. Aquele likezão. Aquele comentário também. A dizer o que é que vocês vão achar desta série de NBA. Obrigado a todos, amigos. Já sabem que isto sem vocês não tem graça nenhuma. Até à próxima. E... Fui! Haha!